O M de Maria, olha lá, olha lá, olha a perfeição, certo? Isso é muito importante para o amputado, né, que está usando a prótese, né, que ele se assemelha, né, ele veio aqui, olha aqui, olha essas prézinhas aqui, ó, vou colocar aqui, ó, olha a minha mão, ó, tá certo? Isso é muito interessante, né, é muito enriquecedor para o paciente, né, a autoestima, né, ele pode olhar e se assemelhar com realmente a sua mão, né? Então, todos os detalhes, olha a prega do punho, ó, aqui está com a minha pulseira e aqui está com o relógio, mas olha aí, olha os detalhezinhos dela, ó, todas as rugazinhas aqui, ó, o dedo, o, já ia dizer o Alex, olha, o dedão, ok? Olha aqui, olha aqui o dedinho, ó, então tudo isso é super importante.